Fala pessoal, diretamente da Quinta do Marquês, estamos aqui na Castelo, né? Estamos aqui no encontro, então vou ver se foi com uma camiseta aí, velozes e fofoqueiros. Então a gente tá com alguns carros, dois carros aqui da Pirovani, três, né? Na verdade. Gente, pra esse encontro a gente foi convidado aqui, vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Olha só, RS4, é B8, é o motor V8 ainda, né? Mesmo motor do R8, que veio do A8, né? Evolução nos RSs aí. E essa é a configuração, tem no RS5 também dessa geração, né? É, teoricamente, a configuração mais forte, né? Aqui já são 450 cavalos, né? Acho que é esse, né? Difícil de ver. É um carro que foi um pouco criticado lá fora, né? Acho que o Chris Harris é um dos que bateu forte nesse carro também. É um bom carro, que ele fala que ele... Que é bom, o RS6. Cadê a anterior? A gente tá com a nova ali, amarela. Eles falam que esse carro podia ser um pouco melhor, né? Mas é um bom carro. Eu dei, deu o passageiro dela, mas eu dei muito no RS5 do... O irmão, o sedã, né? No caso, o Coupé, vai. Acho que no tão, é considerado o sedã e o Coupé mesmo, né? Boxer 981. Turbo 997 Mark I, que roda essa? É a garria? Deixa eu ver. É a garria. Muito bem, Pala Sport Cup 2. É muito bonito, né, cara? A traseira do 981, né? Puxa vida. Que escape que tá aqui? Minotec, né? É isso. O que mais que a gente tem ali? Ó, a gente tem um carreira. Isso é incomum de ver também. O cara pediu um carreira, 992. Ele pediu Sport Crono. Ó o cronômetro lá, mas ele não pediu Sport Exhaust. Por conta disso, o escape é quadrado, ó. Esquisito, né? Diferente. Tem gente que pede por estética, né? Eu gosto mais do escape redondo, mas aqui vai dar opção, né? E tem gente que gosta mais dessa opção e coloca o escape depois, né? Mudar o desenho do para-choque também, né? Turbo com a Aero Kit, ó. Turbo com a Aero Kit é difícil de ver também. Dois carros incomuns aqui. Olha, o cara aqui pediu couro completo, né? Vermelho em cima. Turbo preto com a lanterna Exclusive. 992. Legal, bonito também. Olha, ele é preto com branco. Que legal. Preguiaço, cubo rápido. Ah, colocou as faixas. Parece do... Daquele Turbo Exclusive 991.2. Não, caimã branco. Vamos ver o Carreira S 991 Mark 1, ó. É o motor aspirado ainda, né? Boatos aí que vai voltar o motor aspirado na Porsche depois dessa lei que teve aí. Um acordo que teve, né? Entre a União Europeia, as fábricas alemãs aí. De continuar o poder produzindo. Unboxer Spider. É, mesmo depois de 2035, mas você vai ter que usar combustível sintético, né? Então, acredito que vai rolar, né? Esse tá com a gente, Turbo S, né? Muito bom, interior marrom. É de uma mulher, muito louco, velho, né? Isso aqui. Eu gravei um vídeo lá no canal da Pirovana, PDLS. Preto cerâmica, né? Que já vem de série. Muito bom. Esse tá com a gente também. Aqui, o 992, o Shark Blue. É um GTS? É um GTS. Cara, parece muito o que estava na Pirovana. Pode ser esse, senão não é interior diferente. Um GTS, né? O GTS já tem o para-choque Sport Design, né? 480 cavalos, né? Que eles falam. A gente tá com esses dois aqui, ó. Esse RS6 e o RS5 aqui, né? RS5 estágio 2. Tá com escape ABT. Tá com filtro Eventury. Eu vim no passageiro, que eu queria tirar fotos também, né? Eu vim no passageiro da RS5. Eu até usei esse carro em Curitiba, né? Que eu estive lá recentemente. Tá andando lá 599 GTOs. Muito bom. E RS6. Pegas e ela é um vídeo especial esse carro. Eu tenho algumas coisas interessantes. Falei lá no canal da Pirovani no YouTube. Olha o que o cara fez nesse Boxster 987 Mark II. Mentor de Golf Blue. Meteu até um aerofólio aqui. Olha. Ele deve ter cancelado o outro. Então o outro sobe atrás, né? 987 Mark II. Deixa eu ver o negócio. Aqui. Ah, não tem Sport Chrono. É mais simples. Carreira 992 de entrada. Ó, esse aqui já tem o Sport Exaust. Ó, o escape redondinho. Tá vendo? Aqui eu vou ter quadrado e ser redondinho. Sport Chrono. O que que temos aqui? Mais um 992. Esse aqui é... Carreira S. Sport Chrono também. Aqui a gente tem 718. Mais um GTS. Anterior preto. Muito bem. 480 cavalos. Já vem de série também essa lanterna transparente, né? Exclusivo e assim como para o Sport Design. Esse é um Targa 4 GTS. Então esse aqui é o topo do 911 hoje. Antes de virar turbo, né? Targa 4 GTS é o topo hoje. É o mais caro de todos antes de 911 turbo. Olha uma STO aqui. É meio que o respiro final da Lamborghini no motor V10. Aí a gente teve... Vai ter, né? As outras duas versões da off-road lá. Este é rato, né? E vai ter a outra sem o aerofólio, né? Que deve chegar em breve. Deve vir várias dependências. É cor bem padrão de lançamento. 640 cavalos. Cara, eu achei esse carro muito louco. Olha o escape. Ele é meio que exposto. Isso aqui é um carro de corrida. Totalmente diferente da performante. Que é uma tentativa de ser, né? Muito louco, velho. É uma super troféu isso aqui mesmo. Tração traseira. Muito bom. R8 V10. Segunda geração Mark I, né? Segunda, né? Que a gente fala. Eu acho que sim. Ou terceira. Parece que me confundou. Não, acho que é a segunda Mark I mesmo. Muito bem. Parece aquele vermelho... Quer falar alguma coisa? Vamos ver se pediu pra ver se... Tá, vamos lá. Talvez seja aquele vermelho... Putz, esqueci o nome do vermelho. Põe na tela aí. Olha que legal o GT4 RS. Se eu vir lá no estúdio chegar... Aproveitar muito gente boa. Tá aqui com a gente também. Aqui tem um... Carreira... É um Carreira. Olha, o cara pediu um... De entrada ele pediu Sport Design. Curioso, hein? Ah, tinha duas McLaren. O cara rapaz da McLaren foi embora. Carreira S. Aqui um Targa 4 GTS mais um. Ali o que que tá saindo? MG GT. GTS. Caimã GT4. Muito bom. 981. Hoje a gente tem um 718, né? Como sucessor. MP4 mesmo. E ali C63. Outro 992. E um 718. Tá bom. Então é isso. Só mostrar um pouquinho aqui como foi. Uma claridade. Ah, tinha uma 570 aqui. Que pena, rapaz. Foi embora já. Mas é isso. A gente acabou de chegar aqui. A gente vai comer alguma coisa. Depois a gente volta pra São Paulo. Beleza? Valeu, gente. Abraço. Até.